Ela partiu Partiu E nunca mais entrou Ela sumiu Sumiu E nunca mais entrou Ela partiu E nunca mais entrou Ela sumiu Sumiu E nunca mais Se souber Ela está Diga E eu Vou buscar Pelo menos Telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista Insista Diga E nunca mais entrou Ela partiu Ela partiu Ela partiu Ela dormiu e nunca mais voltou Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Se eu soubesse onde ela foi iria atrás Mas não sei mais nem direção Várias noites que eu compro um segundo Estou cansado, magoado, exausto He, he, he Que nunca mais voltou Ela partiu, partiu e nunca voltou Ela partiu e nunca mais voltou Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que uma sempre já sofrer enquanto o outro rir Mas quem sobe sempre tem que procurar Pelo menos me achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da preto mar Azul da preto mar Azul da preto mar Azul da preto mar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você E na parede do meu quarto ainda está O ciclo entrado não quero ver, mas não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você 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 Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristeza não me veio daquele adeiro O dia que você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e a solidão que em minha boca bate E eu, eu Pois lá, há tanto de você Pois lá, há tanto de você E eu corro, fujo dessa sombra Em sonho, vejo seu passado e na parede do meu quarto ainda está No seu detrás, não quero ver pra não lembrar Pensei até em mudar Número qualquer que não existe Pensei até em você E eu Pois lá, há tanto de você Pois lá, há tanto de você Não estava perto 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 de você Vai ser agora, tô indo embora, o que fazer, tô indo embora, não faz sentido ficar contigo. Melhor assim, é nessa hora, que o homem chora, a dor é forte, de mais pra mim. Já que você fez assim, tudo bem, vai dar um ao seu lado, a vida é isso mesmo. Eu vou procurar, sempre vou procurar, alguém melhor que você, mas espero que você seja feliz, só no caminho. Ficar contigo, não faz sentido. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. O tempo em um mundo, quis te perder, agora é tarde, não tem mais jeito, o teu defeito, não tem nem dano. Eu vou ao lugar, que a vida me apontar, não vai me apontar, sou perigo, pode crer, você pois tudo a perder, não podia me fazer o que fez, e eu acho que você tem que negar, me der, meu tio, pode crer, eu vou sair por um horário, e mostrar que posso sempre feliz, e você encontrar alguém, mas saiba me dar, me dar motivo, é, me dar motivo. Amém. 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 0816 se 3 getting right to go. Beau recebe mybrison. Eu vou praєaman, vote no favorire. Vamos preparar nossa laile棒 semestre. Diz a herva que viu chorar. Você pode usar o ar no mesmo que quiser. Tenta tudo aquilo que puder Pede a ela pra voltar pra mim Diz que eu agora ando Solitário e sem amor E você só procurou por ela Porque viu a minha dor Diz a ela que eu estou sozinho E vou sofrer Meu ombro já se acabou Minha vida se multiplicou Não dá pra segurar Pede a ela pra ligar pra mim A saudade tá batendo na rua Pede a ela pra ligar pra mim Já não posso mais viver assim A saudade tá batendo na rua 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 Bebe um beijo de adeus No monte que eu menti Nada Eu não te prometi Nada Quando o inverno chega Eu quero estar junto a ti Pode voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago esta Para te dar Trago esta Para te dar O amor Hoje o céu está dormindo Cai chuva Hoje o céu está dormindo Cai chuva Eu quero estar Eu quero estar junto a ti Porque Porque É primavera É primavera É primavera Te amo É primavera Para te dar Para te dar Para te dar O amor Hoje o céu está dormindo Hoje o céu está dormindo Hoje o céu está dormindo É primavera O amor É primavera O amor É primavera O amor É primavera Cuidado Que foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro É bom acordar com você, quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar, de fazer alegria Tão bom encontrar com você, sempre é hora na porta Pra falar de amor bem baixinho, quando é madrugada Tão bom é poder despertar em você, fantasia Te morrer, te acender, te ligar, te fazer companhia Leva o meu som contigo, leva e me faz a boa festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz É bom acordar com você, numa turma de amigos E depois da canção você fica escutando contigo No carro, na rua, no mar, estou sempre contigo Toda vez que você precisava ser bem contigo Estou pro que der e vier, vou-te sempre comigo Pela estrada buscando emoções, experimentando o sentido Com você, primavera, verão, ou o povo, ou o inferno Nosso caso de amor tem sabor, e o sonho é eterno Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa Preciso te tocar, e outra vez te ver sonhido, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver, um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir, a emoção está contigo, ver o sol amanhecer. E ver a vida com você, como um dia de vivo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar na conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo, e deixar falar no coração. Valeu galera, abraço a todos, que com Deus se cuidem. Amém. Todo mundo dentro de casa, dentro do possível. Aqui em todos os meus. E aí Tchau.